Alô, Pessu! Tudo bem com vocês? Aqui é a Profiluma do Offling e hoje eu vim te ensinar como tirar 200 na competência 4. Então é o seguinte, eu demorei muito pra aprender o que eu vou te ensinar e o que eu vou te ensinar foi suficiente para que eu gabaritasse a competência 4, a competência de coesão no Enem 2017. Se você quer saber mais sobre minha redação do ano passado, tem um vídeo aqui no canal comentando tudinho. Aqui nós vamos focar em analisar os conectores argumentativos para que você também possa gabaritar a competência 4. Então vamos direto ao ponto. Como eu fiz para tirar 200 em coesão? Eu comecei toda frase com um conector argumentativo, ou pelo menos eu tentei começar toda frase com um conector argumentativo. Essa não é uma regra, porém como eu queria garantir que eu não iria falhar nessa competência, eu achei melhor propositadamente caprichar nesses conectores. Ou seja, cada frase um conector. A minha dica é que você faça isso logo no início da frase, para que você não esqueça de colocar depois. Então agora eu vou te mostrar a minha redação e como eu fiz lá, para que você possa fazer na sua também. Então essa é a minha redação dele em 2017, eu imprimi ela assim da folha original mesmo. Agora eu vou pegar esse marca-texto para poder marcar de que maneira que eu fiz a coesão do meu texto. Então acompanhe comigo que eu vou marcando aqui. No primeiro parágrafo a gente tem essas, que não é exatamente um conector, mas promove coesão também. Temos também o embora, que é um conector. E na minha tese, o nesse sentido. No próximo parágrafo eu já começo com em primeiro plano, eu gosto bastante de começar assim. Depois eu tenho uma vez que, também conector. Depois o logo, para desenvolver o raciocínio lógico. O somado a isso, para adicionar, né? O mesmo que. Aí no próximo parágrafo eu começo com além disso, que eu gosto bastante. E depois coloco como defende, para colocar minha citação. Nesse contexto. Eu também gosto bastante de conectar assim. E depois vai ter só mais para frente. O isso. No último parágrafo eu começo com o portanto. Depois o para isso. Depois o ademais. Para terminar o por fim. E por último o pois. Então foram ao todo 16 conectores argumentativos que me permitiram tirar nota máxima na competência 4. Então assim, além de colocar um conector a cada informação, a cada frase. Você não pode colocar qualquer conector. Não pode ser aleatoriamente colocado. Para te ajudar nessa, eu vou disponibilizar a tabela que eu criei para fazer o ENEM 2017. E que eu disponibilizo já para os meus alunos do curso. Nessa tabela tem quais conectores você pode usar em quais momentos do texto. Para que você possa consultar e colocar em prática nas suas redações. Então aqui eu vou colocar na minha prancheta. Essa tabela que eu disponibilizei para vocês imprimirem também. E a gente vai conversar rapidinho sobre quais tipos de conectores nós temos. E para que eles servem e tudo mais. Então eu vou pegar esse marquetexto para ir marcando as questões que a gente for conversando sobre. Por exemplo, além disso, tem a função na primeira coluna. E o mais legal é que na terceira coluna tem em que momentos do texto você vai usar isso. O mesmo vale para oposição, contraposição, conclusão, continuidade, comparação, explicação, organização, finalidade e exemplificação. Sempre com exemplos e em que momento do texto usar. Para que você saiba exatamente o que fazer para atingir o mesmo resultado que eu atingi. Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado a chegar mais perto da redação nota mil. Aproveita para me contar aqui embaixo qual é aquele combo de conectores que não podem faltar no seu texto. Feito? Então feito. 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 Feito.